Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando